Voltamos com o Trabalíngua Quero que você fale Pitbull Tattoo Tricolor Rock Club Muito rápido Fala Tricolor Rock Club É Só cantando É Tricolor Exatamente Tem onde ser no Rio de Janeiro Que você estava comentando Agora no comercial É então cara Essa música Tem um pessoal lá Que escutou Aí chegou o carioca E achou Porra meu Maneiro esse lance De fazer tatuagem no Pitbull Você vê cara O pessoal leva pra dar letra O André é um cara novo na banda Vamos conversar Está aí quietinho ainda Faz quase nada Faz uma semana Uma semana De onde você conheceu esse pessoal aqui No jogo também E a torcer com eles Amigo de um amigo meu Aí foi Já era A gente estava precisando de baixista E tem que ser É pré-inquisito Coloca uma foto deles aí Quem é então na banda Vamos falar quem são os integrantes na banda Você, vocalista Vocalista Bento Tem um guitarrista Que é o Blues Tem o baixista Novo Que é o André E tem um Kiko na bateria Kiko Porque esse nome Blues é diferente Não é diferente A pessoa gosta aí Acha que ele toca Blues Mas não é mais Não tem nada a ver Esse nome é da fé Rock'n'Roll Rock'n'Roll É, não é isso Já é famoso Ele tem uma banda Chamada Gestalt Toca aí na noite É, são todos músicos Que já tinham banda Vocês são bem humorados Vocês assim? Claro Eu sou Bastante Depende Se São Paulo ganhar É, se ganhar Se vier Ah não Mas sempre A gente fica bagunçando Na verdade Se tomasse uma cervejinha Melhor ainda Melhor ainda Com certeza É que a nossa equipe Foi pro Olho da Rua Pra descobrir se o pessoal Tem um bom humor Que eles pensam sobre o bom humor Que a gente vai ver agora No Olho da Rua O bom humor está na moda E nada melhor Nada melhor Do que ir a um show de stand-up São Paulo O que eu faço aqui, ó? O bom humor está na moda E nada melhor Do que ir a um show de stand-up Pra conversar com pessoas bem humoradas Como que você encara O bom humor matinal? O bom humor matinal Eu não tenho bom humor matinal Eu sou mal humorado Pra caramba de manhã Não existe nada pior Do que mal humor matinal Não sei Bom humor matinal Existe bom humor matinal Geralmente o pessoal Já acorda meio Eu acordo de bom humor Eu acho que a gente precisa disso Por que o pessoal Acorda de bom humor Cantando Live Leve Bom dia Bom dia pra quem? Velho Acabou com esse dia Pro resto da vida Acabou com esse dia Pro resto da vida Eu acordo super feliz Até porque eu acordo Meio dia mesmo Porque eu trabalho à noite Eu acho que tem que acordar Com bom humor Aproveitar que A gente pode colocar Algumas músicas no celular A gente coloca Alguma música engraçada Música circense Não sei Deve haver um esforço Pra que haja esse bom humor matinal Mesmo que ele não venha Assim Do coração O que faz você ficar de bom humor Me faz ficar de bom humor Sei lá O resto do cotidiano Assim A vida A vida me faz ficar de bom humor Sinceramente a vida E a vida A vida Não é que eu estou 100% Feliz Já me perguntaram Você é engraçado Você é feliz 24 horas Não Eu durmo Que bom E o que que deixa você De mau humor Mal humor Pessoas de mau humor Pessoas de mau humor Me irritam profundamente Ah O pessoal conversando Na hora do stand up Isso me deixa Bem de mau humor Assim Você quer fazer De repente Você faz uma brincadeira A pessoa E a pessoa não está bem Hoje Mas eu estou bem Eu quero cativar essa pessoa Acho muita coisa Acordar de manhã cedo Entrevista Não Brincadeira Fazer? Como que você encara O bom humor matinal Ai, calma aí Nossa, mano Pega isso Não Não Ai, calma aí Pega isso Pega isso Pega isso Pega isso Pega isso Pega isso Se você não ficou De bom humor Depois dessa matéria Então venha conferir O show dos meninos Aqui no Funinho São José dos Campos Todas as quartas Tchau Acordar de bom humor É difícil, né Cara O que você acha? Eu durmo só Escutando música de São Paulo Cara Eu tô ali Você também é assim? Você tá pensando em São Paulo? É Não tanto Ele acho que é o mais Você podia ser um voluntário Assim, né Cara Eu ligo o laptop Lá também Com o companheiro Ele tá lá Eu tô até sentindo saudade Mas eu coloco ele E coloco Lá tem um Fica voltando Eu coloco uma cadeira Eu coloco uma cadeira do lado Assim E tudo tranquilo Eu levanto Quem da sua família Quem da sua família Curte tanto futebol Como você? Minha filha Sua filha Gente, júdia santa Tô brincando É nada Tem que ser Velhinha Eu levo ela no Morumbi No jogo não Fora do jogo Dentro do estádio Ela já anda lá dentro Senta lá onde fica Os reservas Já andou Com o Carlinho Com o cara lá Aí quando a gente chega Eu chego com a Isabela hoje Aí o porteiro já fala Oi Isabela, tudo bem? Já conhece Já sabe Ela já entra Já tá em casa Manda um recado Pra quem você quiser Aqui ó Pessoal do Tricolor Sei lá pra quem também Então rapaziada Tricolor Rock Club Nós somos uma banda Do Vale do Paraíba Nós estamos sendo reconhecidos Como uma banda de São Paulo Somos também Uma banda de São Paulo Cidade Tô falando Mas nós somos daqui De São José dos Campos De Jacaraí Certo? E nós vamos representar O Vale Pro Brasil inteiro Alright? Se você quiser conhecer mais Essa banda Eu só vou sentar no Tricolor Rockclube.com.br Ou ligar para o 12-9163-7599 12-9163-7599 Muito obrigado Apesar de vocês serem São Paulinos Vocês são muito legais Eu sei, cara Muito obrigado E você Não, pode Eu tenho Não vou virar E obrigado a você Por estar aqui conosco Beijos E até semana que vem Tchau Tchau E o sinistra E o sinistra incomoda Cachiche E o sinistra incomoda E o sinistra incomoda Tchau